Chegando aí já, ó, o nosso tá ali, ó, XPD. Essa correria tá no last call já, faltam oito minutos pra fechar o portão. Vou chegar aí na lata. Tudo lá, tá aqui. Nossa, eu tô batendo X-Ray, Papa Delta. Bora, que vai dar tempo. Chegamos aí no portão, 10h10, finalmente, sete minutos pro fim do embarque. Nosso avião já tá ali parado, mas ele tá na sua fila que vai embarcar. Já tamo aqui no portão, chegamos aqui, acabei de embarcar, faltando cinco minutos pro fechamento do portão. Simplesmente um absurdo. Marcamos aqui na aeronave. De novamente, ó, 321. Só que esse, ó, é o Papa Tango X-Ray, Papa Delta. E a gente tá aqui no U-TAN-116 Alpha. A janela aqui, ó, a janela aqui, a mesinha, tá meio ruim. Aqui a gente tem um bolsinho, outras coisas, espaço das pernas, que é excelente também, ó. Muito bom pra esticar aqui. Infelizmente aqui não tem janela, então só aqui na frente que tem. Vai ser um voo mais aí do sol, vai ser muito bonito. Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu vim aqui pra trás com um assento que tava livre. Tem visão do lado direito também. Tchau. 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 O serviço de bordo hoje foi... Tem esse pouquinho aqui com água. Um pouco de 40 minutos eu acho que já é algo que subsiste. Tchau. 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 Obrigada por escolher voar com a câmpora, sua segurança pedimos que permaneçam sentados até que o apis de atar cinto seja apagado e sua fileira seja chamada para desembarque. Abra com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se complementado durante o voo. Para sua segurança e os demais passageiros, tenham cuidado em retirar sua bagagem, utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, gratifique-se de levar todos os seus artigos pessoais. A partir de agora já é permitido utilizar equipamentos eletrônicos. Seus voos viram pontos e mais benefícios contra o produto de finalidade de Latam Pese. Para ter ainda mais passagem, o Insta Latam Pese é um card, o cartão de crédito feito para quem não viajar e aproveitar benefícios exclusivos. Baixe o aplicativo Latam Pese, saiba mais. Você pode proteger suas próximas férias do começo ou fim com a Latam Travel, escolhendo seu papote, hotel, carro e muito mais. Sempre acumulando o início. Esperamos tê-los a bordo e sua próxima. Inflação, pode ser manual com a checa. Vamos lá. Vamos lá. O ETU está aqui embaixo. Bem embaixo do meu pé. Estou sentindo a vibração daqui. Estou sentindo a vibração daqui. Estou sentindo apedicina. Estou sentindo a vibração daqui. Estátamos lá. Estou sentindo a medida. Obrigado.